É a mesma coisa com a Bia, eu tive que desmascarar ela lá. Ela ficou com cara de bunda, de tacho na minha frente. Ela deu um xilique e saiu correndo. Quando ela voltou, eu desmascarei ela. Saiu com o rabo no meio das pernas. No tempo de líder aqui, eu vou concluir aqui com uma indagação que não é feita... Ah, deputado, mas é uma indagação feita ao universo, a todos que nos ouvem. Se eu perguntasse à deputada Joyce Hassmann, quanto tempo falta para ela gritar Lula livre? Isso seria uma fake news? Isso seria uma indagação? Ou isso seria o meu direito de liberdade de expressão? É isso que eu gostaria de perguntar ao universo.